Olá, amigos da Cooperativa Integrada. No decorrer desta semana, o deslocamento da frente fria ainda vai manter as instabilidades sobre alguns pontos do sul do Brasil, especialmente entre a metade norte do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná, onde a chuva deve acontecer com mais persistência e volume e principalmente no litoral catarinense e também paranaense. O volume da chuva é mais expressivo nesta região, pode ultrapassar a casa dos 80 milímetros acumulados. Então, o estado do Paraná e de Santa Catarina até pode haver uma reposição hídrica no solo. Isso contribui para os cultivos que estão em fase final de maturação, ao passo que também pode suspender o avanço na colheita desses cultivos. Apenas o território gaúcho é que pode ter mais sol do que chuva no decorrer desta semana. Entre os dias 10 e 14 de março, o padrão muda. A chuva volta a ser mais volumosa sobre o Rio Grande do Sul e mais irregular em Santa Catarina e também no Paraná. A região de Goiore, no interior paranaense, deve receber 106 milímetros de chuva no decorrer dessas próximas duas semanas e tem uma janela de tempo firme prevista. Então, a chuva deve recuperar alguns passos e lavouras que foram impactadas pela falta de chuva, pela escassez hídrica do começo deste ano, mas pode ainda suspender esse avanço nos trabalhos em campo. E a incidência solar vem a partir do dia 12 de março. Na região de Arapongas, o cenário é parecido, 102 milímetros esperados em 12 dias de chuva. Na região de Açaí, também no interior paranaense, deve ter chuva um pouquinho menos volumosa. É persistente até o dia 11 de março e depois tem uma janela de tempo firme, sol, pouca nebulosidade e volta a chover a partir do dia 15 de março. Isso significa que, na maior parte das vezes também, essas pancadas chegam a partir do período da tarde, encerrando a estação de verão. A região de Cambará, também no interior do Paraná, deve receber um volume menor, 76 milímetros ao longo de duas semanas. Então, no decorrer de 15 dias, chove 10 e tem uma janela de tempo firme entre esses períodos de chuva. Em Campos Novos Paulista, no interior do estado de São Paulo, a chuva deve ser um pouco mais volumosa, especialmente no decorrer desta semana, quando os volumes acumulados devem ultrapassar por 4 dias consecutivos a casa dos 15 milímetros acumulados. Então, vai haver uma reposição hídrica do solo, beneficiando os cultivos em desenvolvimento. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!